A Bastena surgiu em 1966, a Selby tinha acabado de se instalar na Chegueira da Foz. A Bastena surgiu como um dos grupos que iria fornecer essa nova fábrica. Com o passar do tempo, os fornecimentos alargaram-se. Atualmente, a Bastena é um dos grandes fornecedores de Portugal, principalmente dos grupos Altre e Grupo na Digueira. Mais recentemente, é um fornecedor de pellets e de centros de biomassa e também de algumas absorvações de madeira. Em 2002, a Bastena enverdou pelos caminhos da certificação forestal. Começamos, portanto, pelas propriedades dos sócios da Bastena e dos fornecedores da Bastena, que tinham estado nessa certificação e criámos o Grupo de Gestão Forestal da Bastena, que foi certificado em 2009. A Bastena, ou o Grupo de Gestão Forestal da Bastena, tem mais de mil proprietários. Isso reflete-se em cerca de 5 mil propriedades espalhadas por mais de 100 conselhos. Como imaginam gerir toda essa informação que vai desde os perímetros da mata, que é feito com o levantamento topográfico, desde a caracterização da mata, as espécies que lá estão, o plano de gestão, toda a informação relevante, quer seja de climática, quer seja da África, gerir tudo isso sem um suporte geográfico, que nos permita cruzar a informação existente, recolher nova, é impossível. O SIG, toda a informação de gestão da informação digital, permite-nos localizar as propriedades, caracterizar as propriedades, definir planos de intervenção e acompanhar a gestão ao longo do tempo. Nós, antes de ter tecnologia SIG, para começar, tínhamos tudo centralizado no escritório. Se alguém quisesse saber algo sobre as nossas propriedades, se alguém quisesse saber algo sobre a utilização das nossas propriedades, tinha que se dirigir ao nosso escritório. Antes de termos o SIG, os mapas estavam em papel e tudo o que fazíamos, desde os relatórios, desde a caracterização, era feito em papel. Hoje, o técnico vai para o campo, faz o levantamento da propriedade num tablet ou num telefone, consulta o levantamento feito por outro técnico e sabe se aquele levantamento não é repetido, se está bem ou mal feito, ao mesmo tempo que o técnico está a fazer o levantamento no terreno. A equipa do escritório está a ter acesso a esse levantamento. É-me permitido cruzar o levantamento que estou a fazer com toda a informação digital existente, desde a parte climática, desde a parte edáfica, desde a rede hidrográfica, a rede de caminhos, tudo isso é cruzado instantaneamente e em tempo real. Quem está no escritório acompanha o levantamento que estou a fazer e pode orientá-lo. E, mais tarde, quando quiser voltar à propriedade, não precisa ir com papel nem com mapas, uso a aplicação. Estamos a falar num universo de informação muito grande e essas ferramentas facilitam bastante quando põe à disposição, de uma maneira rápida e prática, as informações são recolhidas, são trabalhadas. O acesso que se tem remotamente a essas informações ajuda muito. Quando estamos numa área, poder aceder e ter as informações desse local, e isso tudo ajuda bastante nessa questão. O mais importante que eles dizem é que ele veio conhecer a nossa forma de trabalhar e adaptou a tecnologia que têm às nossas necessidades. A partir do momento que eles conseguem adaptar a tecnologia que têm às nossas necessidades, foi excelente.